A candidata Dilma Rousseff chegará às 15 horas e 30 minutos. Em Teresina, o primeiro compromisso da presidenciável será gravar programa eleitoral no Centro Integrado de Reabilitação Daniele Dias. No mesmo local, a candidata irá conceder entrevista coletiva à imprensa. Depois dessas atividades, a previsão é de que Dilma Rousseff siga para o comitê, onde conversará com correligionários. O presidente Lula chegará às 19 horas, mas não cumpre a agenda administrativa. E sim, política. E segue para o comício organizado pela coligação para o Piauí seguir mudando. Já na quinta-feira, o presidente realizará atividades da agenda administrativa, onde se encontrará com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, Sebastião Ribeiro. E assinará ordens de serviço destinadas a três rodovias federais que cortam o Piauí. Wilson Martins e Dilma Rousseff não participarão dos eventos administrativos. Ele estará como presidente da República e ali o candidato Wilson Martins não participará, porque é um ato administrativo intrínseco da área administrativa federal e o candidato não participará. Obrigado. Obrigado.